Fala galera, olá a todos os fãs, Certo Games, tudo dá aí mais vídeo para vocês, hoje é dia de update, é dia de lançamento do nosso rework do Weber, né, finalmente chegando aí para você mostrando onde estava, together, finalmente uma grande novidade aí, né, eu estou aqui um pouquinho em cima por causa aqui ó, olha quem tá aqui, que bonitinho gente, essa aranha, né, tá muito difícil, né, vamos começando com aquele negócio, né, eu já peguei algumas, alguns dropzinhos, tá, os dois primeiros, né, então vamos lá, o primeiro, né, que é o clássico, ícone, né, obviamente, e por fim, o nosso portrait, né, lembrando que a skin são 6 horas, eu ainda não atingi esse tempo durante esse momento, tá gente, beleza, passamos aqui ao meu presente diário, né, de ontem, eu acho, beleza, e é isso, não tem drop novo de login, tá, então, é basicamente isso aqui que a gente tá ganhando, tá gente, lembrando que para vocês terem o direito, né, de conseguir essas aqui, você tem que assistir lives da plataforma roxinha, tá gente, hoje eu vou estar indicando para você a Amy, tudo bem, ela faz lives de don't start together, tem os drops habilitados, tudo bem, então, vão lá, dá uma força para ela que vocês vão conseguir seus drops e as suas skins lá, tá, fiquem à vontade, se divirta, ótimo conteúdo lá para vocês, então, fica aí minha indicação da vez, tudo bem, e agora, vamos para o que nos interessa, Kuro Kebner, vamos lá para as nossas coleções, tudo mais interessante para vocês, tá tudo bem? Gente, só para deixar a observação, olha só que coisa mais linda, né, eu não tinha mostrado, né, mas olha só, ficou muito bonitinho, cara, essa arte aqui de fundo, né, Mas vamos agora falar das coisas para valer, né, do que está acontecendo, né, no nosso Kuro Kebner, item coleção, né, então, temos tudo isso daqui que vai acabar acontecendo, né, a loja vai ter coisas novas, obviamente, né, já vamos chegar até ele, né, no nosso trade, né, que eu gosto sempre de focar nesse daqui, nós não tivemos nada além do clássico e atual jogo do porvinho, tá, Então, por enquanto, basicamente, é isso daqui, não temos nada que você possa estar esperando, tá, mas vamos agora aqui, que é o que nos interessa, a galera foi anunciada pela Kley, que no Kley Real World seriam novas recompensas, e tem sim, gente, as recompensas para quem não pegou os drops das lives anteriores da coleção náutica, então, se você estava esperando uma skin nova, assim, exclusiva só do Kley Real World, você se enganou, tá, mas não vai ter não, tudo bem, Big Nets, não temos nada, ícones, basicamente só o nosso novo ícone, né, que nós acabamos de ganhar aqui ainda há pouco, né, é essa daqui, tá, gente, no meio de vários ícones, foi para lá embaixo, né, e o nosso porta-retrato também, né, nós não tivemos nenhuma novidade, né, com exceção, né, obviamente, você já deve imaginar, né, da nova, do novo drop, né, que nós estamos ganhando aí hoje, né, que é esse daqui, ó, olha como fica maneiro, da hora, né, logo mais pegaremos a skin, nenhum emotes, emotes, né, babas, estamos lá, é, com o 24, eu, eu acho que eu vou confirmar, mas eu acho que essa daqui é da nova skin do Weber, tudo bem, gente, eu vou confirmar direito, tudo bem, mas eu sinto que ao pegar o pacote, ela vai vir junto, tá, gente, então, por isso que eu não mexi muito, né, claramente nós vamos ter novas skins aqui junto com o rework do Weber, tudo bem, então, nós já vamos chegar nisso, né, e em relação ao Weber, né, eu tinha, para quem tem, né, como já deve imaginar, essas skins aqui, se você não vendeu, você acaba de já começar a entrar no prejuízo, porque você vai sair nesse prejuízo, tá, gente, tudo bem, basicamente foi isso que aconteceu com o nosso Weber aqui, mas agora vamos comprar, né, é, as nossas skins, né, e vamos mostrar aí para vocês, né, o que nós vamos ganhar tanto, né, é, olha só, temos esse packzinho, ó, Home Spam, tudo bem, certinho, ó, que custa baratinho até, né, e temos também, né, o pacote do Weber Deluxe, né, que esse daqui é o que nós, é o que nos interessa, né, certo, gente, temos aqui agora, ó, vamos lá, né, abrir aqui a nossa caixa, todas as skins do Weber, ó, o convidado de honra, Roseate, né, é, triunfante, survival, e a nova skin que vem com ele, The Farm Spider, né, muito bonitinha, gente, essa daqui, eu já tinha visto, eu falei, cara, que coisa mais fofa e linda, gente, maravilhoso, Clay, arrasou demais com essa skin aqui, ó, caprichou, gente, curti muito, meu, mas muito mesmo, né, então vamos lá, para os nossos, as nossas novas skins de item, gente, eu não vou ficar perdendo muito tempo, porque eu tenho o suficiente para pegar essas três skins, tudo bem, né, então, do, já começamos a ter umas skins do, da enxada, né, então, primeirazinha delas, né, vamos lá tecer, temos aqui, do Seat Pack, né, que é uma mochilinha de semente que tem no jogo, né, já vamos chegar sobre esse conceito, né, e, por fim, nós temos o, a primeira skin, né, do nosso regador, lembrando que esse é um regador comum, não é aquele que você faz com o bico do mob atroce, então, tivemos três skins inéditas, de coisas que ainda não tinham no jogo, só o que está tendo aqui de skin repetida é o da vela, que é o drop da vez, tudo bem, mas é isso, vamos só confirmar, gente, sim, exatamente o que eu imaginei, tá, gente, ainda bem que eu não, eu não usei linha, porque vem um pacote de barbas para todas elas, ó, olha só, assim que eu comprei, ó, viu, então, não precisa você estar falando se você já compra a cabeça do personagem, tá, gente, então, o pacotezão lá, ó, veio tudo, ó, bem legal, né, e agora, com tudo isso, né, gente, nos encontramos lá no nosso servidor, antes de sair para o servidor, gente, já ia me esquecendo, essa é a nova skin do Weber, tá, gente, então, ó, ficou dessa forma aqui, bem bonitinha, né, gente, sinceramente, gostei demais, olha, ficou muito bonitinho o nosso Weber, né, então, fica aí a dica para vocês de como que é uma das, facilmente, uma das skins mais bonitas do nosso Weber, certo, gente, aqui estamos, olha só como o nosso Weber fica bonitinho com essa skin, né, gente, não tá fantástico, gente, muito bonito, né, mas beleza, vamos lá aqui, opa, nossas coisas, né, vamos, essa daqui é um saco de semente, né, é uma bolsinha de transportar semente, ó, vou mostrar aqui para vocês como é que fica, ó, dê uma olhada aí, ó, é basicamente isso, ó, então, quando eu pego essa daqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, então, ela ficou nesse formato, né, primeiro skin, porém, como eu falei, eu acho que tinha coisa mais importante, porque é um item que nem eu uso, cara, sinceramente, essa mochila de semente, né, agora aqui, nós temos a nossas skins de, a inchada, né, no Garden Hall, né, nós já tínhamos essa e essa, nós temos essa daqui agora, ó, vamos só mostrar aqui para vocês como é que fica o efeito, né, na nossa hortinha, vejam bem, ó, Olha só, vamos lá, né, aqui, ó, essa é a animação, ó, beleza, então, ficou basicamente dessa forma, né, e por fim, o nosso último item aqui é o Water Can, né, olha só, isso aqui é o classicão, e esse é o, ó, vamos mostrar a animação, ó, ó, bem da hora, não é, ó, vou mostrar com o outro, ó, como é que fica, ó, entendeu? Então, é nesse formato que ele segue, ó, basicamente, então, temos aí as nossas três skins, né, e lembrando que para vocês, eu ainda não tenho a vela, mas a vela, gente, ela basicamente vai ficar, é dessas velas que nós estamos falando, que nós vamos sinogar um skin do drop, tudo bem? Eu esperava um pouco mais, tá, vou admitir para vocês, mas é o que tem para o momento, gente, eu acho que nesse momento skin de vela, por mais que seja uma coleção náutica, eu achei que foi um pouco desnecessário, tudo bem? Mas basicamente é isso aqui, curtia para mostrar para vocês o nosso pequeno update, né, que nós tivemos aqui, né, lembrando que, é, algumas coisas permanecem, como os porcos detestam, ó, então, não tente, né, basicamente, né, é, ficar, é, perto dos porcos, essas coisas, porque eles continuam sendo seus inimigos, tudo bem? Então, basicamente, esse era o nosso vídeo de hoje, tudo bem, gente? Então, vamos finalizando aqui, gente? No mais, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se gostaram, já sabem, deixa seu like nele, se inscreve, eu não quero atuar muito, comente o que vocês acharam, e nos encontramos aí, né, eu acho que durante o fim de semana, né, nós vamos fazer, né, visualizando as skins do mapa do Weber, né, agora que eu tenho todas as skins dele, agora nós podemos fazer um vídeo dessa série, que só vai ganhar vídeo novo, quando o personagem finalmente ter todas as suas skins disponíveis na minha conta, né, então, é, olha, gostaram dessa animação, ó, animaçãozinha do Weber, tá? Então, até a próxima, falou, tchau, tchau!